Incendeia, incendeia, incendeia até queimar a fogueira desse mundo e a vontade de chorar. Incendeia, incendeia, incendeia até queimar a fogueira desse mundo e a vontade de chorar. Até parece menininho e maluquinhos, coisa de doido e ver sem enganar. Até parece filosofia e a barata, quanto mais se fala vai perder o atraso. Incendeia, incendeia, incendeia até queimar a fogueira desse mundo e a vontade de chorar. Incendeia, incendeia, incendeia até queimar a fogueira desse mundo e a vontade de chorar. Incendeia, incendeia, incendeia até queimar a fogueira desse mundo e a vontade de chorar. Incendeia, incendeia, incendeia até queimar a fogueira desse mundo e a vontade de chorar. Incendeia, incendeia, incendeia até queimar a fogueira desse mundo e a vontade de chorar.